Olá, pessoal! Boa noite! A todos e a todas. Hoje nós temos mais uma live da série das nossas lives, né? E o tema da nossa live de hoje é sobre vacina. Eu sou o Lucas, eu sou professor, sou estudante de mestrado do Departamento de Microbiologia e vou conduzir essa live hoje. Hoje nós temos como convidado um que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele possui mestrado e doutorado também pela mesma instituição. Ele possui vínculo com a UFMG, onde ele exerce atividades como residente pós-doutoral no Laboratório de Vírus do ICB. Ele atua também na divulgação científica, que faz um trabalho maravilhoso no Instagram, no perfil microbio.edu. Então, que seja bem-vindo, Rodrigo. E aí, Lucas, tudo bem? Obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar falando de novo aqui com vocês. Ainda mais agora, um momento de alegria para nós, né? Com novidade aí no ar. Muita novidade. E vamos comentar um pouquinho sobre isso agora. Muita novidade mesmo, né, Rodrigo? A Anvisa autorizou neste domingo, dia 17 de janeiro, com unanimidade, o uso das duas primeiras vacinas contra o coronavírus disponíveis aqui no Brasil. A Sinovac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a China e a da Oxford, a AstraZeneca, cujo pedido emergencial foi feito pela Fiocruz. E falando de vacina, nós temos vários comentários em várias redes, Instagram, grupo de WhatsApp, de pessoas falando que não têm coragem de tomar vacina agora. Vai esperar uma galera tomar para depois tomar essa vacina. E eu queria que você já começasse falando para a gente, Rodrigo, como funcionam as vacinas, né? De forma geral, como elas são desenvolvidas. Eu tenho visto muito isso também, isso não é só você, não. Pessoas da minha família, por exemplo, me mandam direto. Ah, você ouviu falar disso? Colegas mandam, ah, você vai tomar vacina? Gente, é lógico que eu vou tomar. Por que você não tomaria, né? Mas eu tenho visto muito isso. O pessoal começa a falar muita coisa, começa a ler muita, vamos dizer assim, muita bobagem por aí, que não tem o menor sentido biológico, né? Então, assim, eu acho que duas principais perguntas que ficam, Bom, agora já está respondida pela Anvisa, mas que ficou muito tempo, é Será que essas vacinas, elas são seguras? Será que elas são eficazes? Então, realmente, essas são duas perguntas muito boas, muito pertinentes, que têm que ser respondidas antes de uma vacina começar a ser utilizada na população. E aí, para isso, se fazem os testes clínicos. Então, assim, como é que, vamos, bom, desde o início, né? Surgiu a Covid-19, o pessoal começou uma correria louca para poder achar uma vacina. Isso aqui eu já faço um adendo, né? Eu acho muito estranho hoje o pessoal falar que não quer tomar vacina, sendo que no início, quando lá em março, né? Começou aqui no Brasil, e aí muitos lugares se fecharam. Aqui em BH se fechou, vários lugares no Brasil, todo mundo assim, ah, eu quero a vacina logo, porque... Aí a gente resolve isso. Aí, quando a vacina chega, o pessoal fala assim, eu não vou tomar. Então, é uma contradição, né? Então, quando tudo começou, o pessoal começou, então, vários cientistas ao redor do mundo, aqui no Brasil, inclusive, começaram a trabalhar para tentar achar alguma forma de fazer uma vacina. A vacina nada mais é do que uma preparação biológica, onde a pessoa vai receber essa preparação, e essa preparação, vamos dizer assim, ela vai ensinar o corpo a combater aquele patógeno, aquele agente causador da doença, no caso, o coronavírus. Então, você tem várias possibilidades de vacina, depois a gente comenta um pouco disso. Mas, primeiro, você faz os testes em laboratório, vê se aquele possível, aquela possível preparação daria certo, e você testa em animal. Se testou em animal e deu certo, então, o que você espera? Bom, você desafia, a gente fala que você desafia o animal com o vírus e dá a vacina. Se o animal não ficar doente, se ele corresponder bem, se ele não tiver problemas, a gente fala que ele não tiver nenhum sinal clínico preocupante, é um bom indício de que essa vacina pode passar para ser testada em humano. E aí você passa para o teste clínico. E esse teste clínico, eles são divididos em fases. Então, você tem a fase 1, onde você coloca poucos pacientes, dezenas de pessoas, onde você divide em dois grupos. Um grupo vai receber a vacina, o outro grupo recebe placebo, que é uma substância inértil, que não vai fazer nem mal, nem bem para aquela pessoa. Mas é extremamente importante para a gente justamente comparar. Será que a vacina funciona? Só que na fase 1, a gente não está interessado em saber se ela de fato funciona. A gente quer saber se ela é segura. Ela vai fazer algum tipo de efeito colateral? Que efeito poderia ser esperado? Porque é possível que tenha. Mas que tipo de efeito vai ser? Vai ser febre? Vai ser dor de cabeça? Vai ser uma dor no braço na hora de aplicar? Ou a pessoa vai ter um choque e ela vai morrer? Então, isso tem que ser respondido. E na fase 1, todas as vacinas que estão hoje em uso, obviamente, passaram. Você vai para a fase 2, você amplia o número de pessoas, você vai aí para centenas de pessoas, onde você quer confirmar se ela realmente é segura, porque uma coisa é você testar em 20, 30, 50, 100 pessoas. Outra coisa é você testar em 300, 500, 1.000 pessoas. Então, você vai e confirma se é segura. E aí você começa a ter alguma informação de que ela funciona. Mas não necessariamente se ela protege da doença, mas se ela estimula o corpo daquela pessoa que tomou a vacina a produzir resposta imune. Ou seja, será que a pessoa vai produzir anticorpo? Ela vai produzir resposta contra aquela vacina? Então, aí você já tem uma boa ideia de que ela funciona. Passado dessa fase, bom, confirmei segurança, confirmei que ela é o que a gente chama de imunogenicidade. Ela estimula a resposta imune. Eu passo para a fase 3. E aí a fase 3 é a fase principal, que é onde eu, de fato, vou ver se funciona. E aí eu vou testar em milhares de pessoas, dezenas de milhares. Por exemplo, aqui no Brasil, a Coronavax, se não me engano, foi testada em quase 10 mil voluntários. As vacinas de Oxford foi também em mais de 10 mil. Tem vacinas, por exemplo, da Pfizer, que eu acho que foi em mais de 40 mil. Então, você pega muita gente, um grupo bem diverso de pessoas. Você divide também em grupos placebo e grupo experimental, que vai tomar a vacina. E você vê isso. E aí nessa fase, você quer ver o quê? Se a vacina protege aquela pessoa. Aquele grupo que recebeu a vacina. E esse teste, todos eles, fase 1, 2, 3, eles são o que a gente chama de duplo cego. Então, nem a pessoa que está recebendo a vacina sabe o que ela recebe. Então, eu estou no voluntário. Eu não sei se eu estou recebendo vacina, ou se eu estou recebendo placebo. E quem aplica essa vacina em mim, também não sabe se ela está me dando vacina ou placebo. A hora que chega um determinado número de doenças, que o pessoal vai acompanhando, você pode abrir, então, e ver, essas pessoas aqui, quem ficou doente? Está no grupo placebo? Está no grupo vacinado? E aí você faz uma série de cálculos. E você vai ver, ah, tá, mais pessoas, vamos supor, de 100 pessoas, uma parte ficou doente na vacina, mas uma grande parte ficou no placebo. Então, você vê que a vacina reduziu a quantidade de doença. Então, no final da fase 3, você já tem a resposta. É uma vacina segura e é uma vacina eficaz para prevenir a doença. E é isso que aconteceu agora. Então, a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, já estava sendo utilizada em alguns outros países. A vacina de óxido já estava sendo utilizada também em alguns países. E agora, nesse final de semana, a Anvisa avaliou os dados enviados pelo Butantan e estava fazendo o teste da Coronavac, que é produzida pela Sinovac lá da China. E agora a gente vai poder produzir aqui. E a Fiocruz enviou no mesmo dia, no dia 8, as duas, os dois laboratórios enviaram ao mesmo tempo, praticamente, para a Anvisa. E a da Fiocruz foi a vacina de Oxford. E aí, no final de semana, as duas aprovaram. Então, a partir do momento da aprovação da Anvisa, não tem dúvida. A vacina funciona, ela é segura. Então, realmente, é difícil entender por que tanta gente ainda fica discutindo. Quer dizer, eu não vou tomar. E lembrando, Rodrigo, que não é só essa vacina que passou por todo esse processo. Todas as vacinas passam por processos experimentais. É uma novidade agora, as pessoas ficarem tão resistentes à vacina, sendo que antes as vacinas também passavam por esse processo não tão rápido como essa. e mesmo essa rapidez aí garante a imunização das pessoas. É, eu acho que esse é um ponto fundamental que muita gente ouviu falando assim, ah, no começo era, eu quero a vacina rápida. Aí a vacina saiu rápida. Agora fala assim, eu não confio porque saiu rápida. Então, eu falo assim, mas você não queria a vacina rápida? O mundo inteiro está trabalhando justamente para ter a vacina rápida e agora você vai falar que você não vai tomar porque foi rápido demais. Mas tem motivos. Por que foi rápido demais? Que de fato foi muito rápido. Eu mesmo era um que eu não acreditava que sairia vacina antes do final de 2020. Quando saiu as primeiras vacinas, eu fiquei extremamente surpreso e feliz, obviamente, né? Mas tem motivos para isso. Primeiro, a gente está numa pandemia, então o mundo inteiro está sofrendo com isso. Então tem muita gente que está se expondo, que está com grande risco de contaminação. Então, isso, vamos dizer assim, para o teste, para o ponto de vista do teste, isso é bom porque você aumenta a chance daquela pessoa ficar doente porque, no final das contas, no teste, você precisa disso. Você precisa que as pessoas eventualmente fiquem doentes. Só que você não pode expor isso. Você não vai expor a pessoa propositalmente a doença. Isso tem que ser no curso natural. No meio de uma pandemia, isso é acelerado porque a chance de você entrar em contato com alguém contaminado e se contaminar é muito maior. Então, é muita gente. Vários laboratórios do mundo trabalhando nisso. Então, eu dei uma olhada, hoje mesmo, já tem mais de 200, se não me engano, em torno de 250, 230, 240, não sei, vacinas em teste no mundo. Então, assim, hoje a gente já tem algumas aprovadas, mas ainda eles têm dezenas, mais de, se não me engano, 200, vou fazer a conta rápida aqui, 230, mais ou menos, 230, porque 63 estão em fase de teste clínico. Mais de 170 em teste em animal. então, esses testes vão continuar. Eu espero que continue, porque uma das coisas que a gente vê e viu, por exemplo, na SARS, os testes de vacina começaram, a pandemia, a epidemia de situação acabou e os testes foram deixados de lado. Não acredito que vai acontecer, pelo menos não na sua maioria, agora com a COVID-19, pelo impacto que deu. Assim, não tem comparação que foi SARS em 2002 para o que está sendo COVID agora. Então, assim, você tem muita possibilidade de vacina, você tem uma tecnologia muito mais avançada hoje, então, depois a gente comenta disso, você tem plataformas vacinais muito diferentes, vacina de RNA, vacina de vetor viral, vacina de vírus inativado, e muito dinheiro envolvido. Então, você tem muita mão de obra qualificada envolvida, muito dinheiro sendo investido nesse tipo de situação. Então, são vários motivos que justificam, a pessoa que fala assim, ah, eu não confio porque foi muito rápido. Isso não tem porquê não confiar, porque tem uma justificativa, vários pontos que mostram muito bem porquê que foi rápido. E ainda bem que foi rápido. Ainda bem. São muitos interesses em cima dessa vacina. Rodrigo, você falou muito dinheiro envolvido, muito investimento. Cuidado, a gente tem que tomar cuidado porque aqui no Brasil falta investimento ainda. É, não, quando eu digo muito investimento, quando eu falo muito investimento, eu digo em nível global. Você tem várias empresas, igual a Pfizer, é uma empresa enorme, então, dispendeu muito dinheiro. O governo dos Estados Unidos investe muito dinheiro, a China investe muito dinheiro. Então, assim, a gente for olhar a nível global, né? Obviamente, teve muito investimento nesse caso. Aqui é um caso à parte, a gente sabe porque é um pouco complicado. Verdade. Mas, Rodrigo, com relação, então, à Covid-19, o início da vacinação em massa vai significar o que para o Brasil? A gente sabe que nós temos alguns protocolos para seguir, alguns grupos específicos, né? Mas essas vacinas, elas vão interromper a circulação de fato do Sars-CoV-2 aqui no Brasil? Então, eu acho que, assim, a gente tem que pensar na vacinação a longo prazo, a médio e longo prazo, porque, enfim, estejamos honestos, né? Hoje, no Brasil, a Anvisa aprovou o uso das duas vacinas, mas, efetivamente, a gente tem poucas doses no Brasil. Então, a gente tem disponível 6 milhões de doses da Coronavac, que já foram distribuídas para alguns estados e já começou. Então, isso é muito bom. E aí, agora, o Butantan já está entrando com o pedido de outra solicitação, né? De outra autorização de uso emergencial para outras doses e tudo mais. Então, a gente está começando agora. O que o pessoal não pode, assim, esquecer e tem que ter muito em mente é que a gente está no início com poucas doses. A gente espera ter muitas doses em breve, mas é um processo que demanda tempo. Então, a vacinação em massa não acontece da noite para o dia. Você não consegue vacinar 150 milhões de brasileiros em um mês. Isso é impossível de fazer. O que a gente quer é que todos sejam vacinados. Todos aqueles que puderem ser vacinados vão ser vacinados. Então, tem que ter uma campanha muito forte em cima disso, como a gente tem, por exemplo, a gripe, para sarampo, para várias outras doenças. Então, também deve ter, espero que tenha, uma campanha muito forte para conscientizar as pessoas de irem vacinar para onde a gente chegar nessa vacinação, realmente ter essa vacinação em massa. Então, é uma campanha forte para o pessoal ir vacinar. Por quê? se poucas pessoas se vacinam, isso não resolve o problema, porque várias outras não vão estar imunizadas e o vírus continua circulando. Quando tem muita gente vacinada, a tendência é de que a circulação diminua. Por quê? Porque eu vou ter várias pessoas imunes, então, uma vez que o vírus ele entra no meu corpo, isso teoricamente, a gente não tem dados concretos para esse caso, mas assim, a nível conceitual, teoricamente, as vacinas funcionam assim, você fica imune, se você é infectado, você até pode ser infectado, mas o vírus não vai conseguir multiplicar no seu corpo ali a ponto de causar uma doença e tudo mais, a gente ainda não sabe se, por exemplo, a gente não tem dados ainda para falar se essas vacinas agora impedem a transmissão do vírus, porque os ensaios clínicos não foram feitos para isso, foram feitos para ver se diminui a incidência de doença. Mas, eu acredito que, no futuro, a gente vai ver isso, que várias pessoas imunes, o vírus, imagina, você está aqui, então, você tem uma pessoa aqui imune, ele entra, ele não consegue multiplicar, aí ele encontra outra aqui que está saudável, que não está imune. Beleza, ele multiplica aqui, mas se as duas estão imunes, ele tem que, vamos dizer, ele teria que propor uma terceira. A partir do momento que ele não consegue achar, isso aqui, obviamente, eu estou meio que humanizando o vírus, como se ele tivesse procurado. Não, está super didático, está super didático, pode continuar. Então, assim, é como se ele tivesse que procurar um outro hospedeiro. A partir do momento que ele não consegue achar nenhum hospedeiro para ele se multiplicar, a circulação na população humana diminui. Uma coisa que eu gosto de comentar, que eu tenho falado quando eu comento alguma coisa de vacina, é que eu acho o seguinte, a vacinação, ela vai acabar com a pandemia, mas ela não vai acabar com o coronavírus, por um fator muito simples. O SARS-CoV-2, ele não infecta só o humano. Então, por mais que ele não tenha um hospedeiro humano mais susceptível, idealmente, toda a população mundial humana está vacinada e está imune. Ele ainda vai continuar circulando em morcegos, por exemplo, a gente sabe que ele circula em morcegos. Então, é uma questão de manter a imunização durante muito tempo. Quanto tempo dura? a gente ainda não sabe. Não teve tempo para saber isso ainda. Mas esse é um ponto. Então, eu acho assim, que no futuro, e não um futuro muito distante não, talvez no final desse ano, no início do próximo, a gente já vai ter uma quantidade boa de pessoas vacinadas que a circulação do vírus vai ser menor. A gente vai começar a ver o impacto disso com menos pessoas doentes e menos pessoas indo para o hospital. Então, os hospitais vão ficar mais folgados, os leitos não vão ficar superlotados mais. nessa hora, a gente vai começar a ver realmente a incidência do vírus na população humana está diminuindo graças à vacinação em massa. Mas isso, para acontecer, precisa de uma vacinação em massa, né, Rodrigo? Muitas pessoas precisam de tomar vacina. Naquele exemplo que você deu, que é super didático, não adianta só eu e você tomar vacina e a galera toda sem vacina, senão a circulação do vírus continua. Então, é importante a gente salientar aqui precisa de todo mundo vacinar, precisa de todo mundo acreditar na vacina também e acreditar na ciência, né? Porque se só poucas pessoas tomarem a vacina, vai adiantar o quê? É, aí você faz um trabalho gigantesco, hercúleo, para poder fazer a vacina, para disponibilizar a vacina, para chegar lá na hora e o pessoal falar assim, não, eu não vou tomar. Então, isso não vai adiantar. Então, por isso sim, que eu acho que tem que ter uma campanha muito forte dos governantes para incentivar. Então, assim, eu acho que tem que partir deles, dos governantes, porque vai ter o Plano Nacional de Imunização, os Estados Unidos e tudo mais, e a própria sociedade também se mobilizar e incentivar. Você tem aí hoje os mega influencers nas redes sociais, você tem pessoas muito influentes fora e dentro das redes que tem que incentivar. E a gente, como pessoas, vamos dizer assim, mais simples, mas a gente consegue influenciar muita gente ao nosso redor. Então, um influenciando o outro, eu acredito muito nisso, que um influenciando o outro que está ao seu lado e esse outro vai influenciar o outro, positivamente, a gente vai chegar nesse ponto de vacinação em massa, eu espero que aconteça. E vacinação, então, um projeto coletivo, né, Rodrigo? Totalmente coletivo. E ainda, falando dessas pessoas que não tomam, que não querem tomar, que são resistentes, a gente sabe que, inicialmente, deve começar a vacinar com duas vacinas principais, a AstraZeneca e a Coronavac relacionada ao Butantan, eu queria que você falasse um pouco quais são as particularidades de cada uma, porque a gente ainda vai na padaria e o Caixa pergunta, você vai tomar a vacina chinesa? Os grupos de WhatsApp rolam, vai tomar a vacina chinesa? Então, eu queria que você explicasse a particularidade de cada uma aí. Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente deixou claro no início, mas é bom reforçar, né? Independente se é vacina da... Se é a Coronavac ou se é a Shadox, que é a vacina de Oxford, Butantan, Oxford, ou então, chame como quiser, né? Vacina da China, vacina... Não importa. Ambas são seguras, ambas são eficazes e a eficácia é bem similar, na verdade. Não é uma eficácia, para falar assim, a eficácia da vacina de Oxford é muito superior à Coronavac, pelo menos nos dados que a gente tem hoje, não é desse jeito. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Ambas são seguras, ambas são eficazes, aquela que estiver disponível para você, porque eu acho que tem muita gente assim, ah, se eu puder escolher, eu vou escolher tal. Mas você não vai poder escolher. Vai ser aquela que estiver disponível. Então, por exemplo, no momento atual, não tem escolha, é a Coronavac, que ainda não começou a distribuir na de Oxford. Daqui a pouco, vai começar a distribuir. Então, tem esse ponto. A vacina, a Coronavac, ela é uma vacina que é usada em uma plataforma extremamente clássica, que é vírus inativado. Então, como é que faz, resumidamente, esse tipo de vacina? É o próprio Coronavírus morto. Então, o laboratório, ele multiplica esse vírus em laboratório, depois inativa ele. Então, é a partícula, vamos dizer assim, a partícula inteira do vírus, só que sem capacidade nenhuma de multiplicação, consequentemente, sem capacidade nenhuma de causar doença. E por que ela é muito clássica? Porque a vacina que a gente toma todo ano, que a vacina da gripe, usa justamente essa tecnologia e é justamente produzida pelo Butantan. Então, assim, isso foi a melhor coisa que foi feita. O Butantan investiu, isso foi muito inteligente, a gente tem que reconhecer isso do Butantan, de investir justamente nessa vacina, porque é uma plataforma que ele já tem muito domínio. E essa parceria de transferência de tecnologia vai permitir o Brasil produzir ela aqui. A gente não vai ter que ficar comprando, importando a vacina sempre. Então, essa é a Coronavac. A vacina de Óscara, ela usa uma tecnologia bem diferente, que é o que a gente chama de vetor viral. Então, ela não usa o coronavírus, ela usa um outro vírus, que é como se fosse um carreador, é um vetor, de fato, que é o que a gente chama de adenovírus. E esse adenovírus, ele não causa doença em ser humano também. E aí o pessoal no laboratório modifica o genoma desse adenovírus para colocar um pedaço do coronavírus dentro. É o que a gente chama de modificação genética para colocar o gene S. Normalmente é o gene spike, que é o mais imunógeno, que é o que tem mais e suscita mais a resposta imune. Então, modifica esse adenovírus para ele carregar uma parte do coronavírus. Então, diferente da Coronavac, que é o vírus inteiro, a vacina de Oxford, ela é um vírus que carrega um pedaço do coronavírus. E aí, qual que é a diferença na prática? A questão assim, uma funciona melhor que a outra? Igual eu falei, pelo que a gente tem hoje, não parece ser o caso. O Butantan aqui, no teste que eles fizeram, eles observaram uma eficácia geral, o que se chama de eficácia global de 50%, arredondar 50%, na Indonésia, se não me engano, deu em torno de 60 e poucos por cento, em torno de 70%, não lembro muito bem. A vacina de Oxford, no teste que foi publicado, esse até inclusive foi publicado no Lancet, a eficácia geral estava em torno de 62%. Então, não é uma coisa também muito difícil. Então, na prática mesmo, a gente não vai ter essa, eu não vejo essa diferença muito grande. Agora, obviamente que a questão da quantidade de pessoas necessárias para vacinar, para atingir o que a gente chama de imunidade coletiva, isso realmente muda. É uma vacina que tem uma eficácia maior, ou seja, que tem uma chance de proteger mais aquela pessoa, menos pessoas precisariam ser vacinadas. Mas, de novo, uma diferença de 50% para 60% não é uma diferença brutal. Se a gente fosse comparar, por exemplo, com a eficácia que foi publicada da Pfizer, que é de 95%, aí sim é uma diferença muito grande. Mas, assim, a gente ainda não tem essa vacina por aqui. Você está falando desses números aí, desses dados. Não sei se você tem aí registrado, se consegue falar agora, mas acho que seria legal você explicar essas porcentagens relacionadas, principalmente, à Coronavac, que causou aí um comulismo muito grande, esses dados de 50%, 78%, 100% que eles apresentaram aí. Cara, eu falo que isso que aconteceu, que está acontecendo para quem é da área, virologista, igual eu. Eu sou virologista, mas eu sou, vamos dizer, um jovem, eu não sou tão velho assim. Cara, a gente está aprendendo muito com isso. Então, eu acho que isso tem uma... Eu vejo muita gente com uma crença muito grande, que o cientista ele sabe tudo, o pesquisador sabe tudo. Se é um pesquisador mais velho, aí que é assim mesmo. E não é assim que a ciência funciona, não é assim que o cientista se comporta, normalmente. A gente vai aprendendo com as coisas, então, isso está mostrando muito para a gente essa situação do coronavírus. O que a gente achou que seria uma coisa muito simples, no início a gente viu que não tem nada de simples, e olha onde que a gente está hoje. E com a vacina foi a mesma coisa. Inclusive, quando deu o anúncio da eficácia da Coronavac, foi um rebuliço total. Para começar, eles anunciaram que ia anunciar, anunciaram que ia anunciar e não anunciaram. Aí adiaram. Aí ia anunciar, não anunciou, adiaram. Aí quando anunciaram, falaram 78%. E falaram assim, 78% para casos leves e 100% para casos grátis. Isso gerou muita confusão, porque quando eles lançam esses números, e aí assim, se você for olhar o que foi dito letra por letra, realmente eles não falaram que a eficácia global foi 78%. Mas quando o Instituto lança esse número, o que passa a impressão é que, bom, eu quero saber qual que é a porcentagem de eficácia da vacina. E aí, deu-se a entender de que era 78%. O que seria uma vacina muito boa, uma eficácia muito boa. Aí, todo mundo, aí eu, inclusive, eu fiz um post aqui no Instagram colocando isso, o que eles anunciaram. E aí eu fiz uma interpretação, tanto de gente começou a falar assim, não é assim, não é assim, não é assim, comecei a estudar. Eu falei assim, mas por que não é assim? Eu não consegui entender por que não era assim. E aí que eu fui entender que quando eles anunciaram, eles não falaram que era eficácia global, eles falaram que era eficácia contra casos leves. Aí eu falei assim, ah, tá. Então, falta informação aí. Que foi o que eles fizeram depois, alguns dias depois, eles vieram e falaram a eficácia geral. Então, o que que aconteceu? Quando você faz o teste clínico, o pessoal divide, igual eu falei, grupo placebo, grupo experimental que toma vacina e colocam milhares de pessoas. Mas espera-se que algumas poucas fiquem doentes. Você não precisa que todas, vamos dizer, você precisou 5 mil de um lado, 5 mil do outro. Você não precisa que as 5 mil fiquem doentes. Você espera que isso aconteça, porque você espera que a doença não circule tanto, assim, o vírus não circule tanto. Mas você precisa de uma quantidade de pessoas que fiquem doentes para você analisar. E no caso da CoronaVac, aí eu não sei o número exato, eu vi isso, mas era, sei lá, vou arredondar assim, 200 pessoas que precisavam de ter doentes para eles poderem analisar. E aí, quando eles pegam, então, essas 200 pessoas, eles veem quem está no grupo placebo e quem está no grupo vacinado. Quando eles viram isso, eles viram que, bom, vamos colocar assim, eu tenho 200 casos de doença, 50 foi no vacinado, 150 foi no placebo. Então, no placebo teve muito mais. Aí, você entra numa conta, não vou entrar em detalhe aqui da conta, mas você entra numa conta que você vai ver qual que é a porcentagem de pessoas que ficaram doentes no grupo placebo em comparação com a porcentagem de pessoas doentes no grupo vacinado. E aí, você chega, então, no número, que é a porcentagem de eficácia. a eficácia é quantos daquelas pessoas não tiveram a doença. Ou, em outras palavras, quantos porcento das pessoas ficaram protegidas, comparando o placebo com o grupo vacinado. Quando eles compararam todos os dados, eles chegaram nesse número de 50%. mas eles estratificaram. Quando eles pegam, por exemplo, pessoas que tiveram casos leves, mas que precisaram de algum tipo de atendimento, deu um outro número. Pessoas que tiveram, que foi necessária internação, foi um outro número. E assim foi. Então, eles estratificaram os dados, que isso é normal de fazer, para você ter esses valores. só que na primeira vez, eles não, então assim, para resumir, no primeiro anúncio, eles não pegaram toda a população testada. Eles pegaram um subgrupo que tiveram ali manifestação que eles tinham na classificação de sintomas, de grau 3 para cima. Eu tenho de grau 1 a 10. Então, 1 é nada, é pessoa assintomática. Esses não tem como você ver, porque você não faz teste para saber se todo mundo, que horas que a pessoa está doente ou não. É baseado no sintoma. Se a pessoa tem sintoma, você testa. E aí você define se ela está de fato doente ou não. Então, assintomática não tem como. Aí você tem aquelas pessoas no nível 2, que é muito leve, que não precisa de intervenção médica, por exemplo, que a pessoa depois recupera sozinha. E aí, do grau 3 para cima, é que precisa de algum tipo de intervenção e aí até chegar no grau máximo que a pessoa precisa de internação e eventualmente chegar a outro. aí quando eles pegam do grau 3 para cima, eles têm essa faixa de 78%. Então, assim, para resumir, o que significa esses números? Se eu tomo a vacina, não significa que, o pessoal comparou muito, tipo assim, é cara a coroa. Então, pode ser que eu fico, pode ser que eu não fico. Não é assim que funciona. E até um tempo atrás, eu confesso que eu achava que era assim também. Eu falo assim, quando eu comecei a estudar vacina, uns anos atrás, para mim era assim, para mim, bom, eu tomei vacina, ou é ou não é. Mas, com o tempo, a gente começa a ver que não é bem assim que funciona. É questão de probabilidade. É a questão da probabilidade da pessoa ficar doente. Porque ela pode entrar em contato com o vírus. E se ela entrar em contato com o vírus, qual que é a chance dela ficar doente? É mais ou menos essa que é o racional que a pessoa tem que ter. Então, no caso da Coronavac, se eu tomo a vacina da Coronavac e se eu fico, se eu entro em contato com o vírus, eu tenho 50% de chance de não sentir nada. Literalmente, eu estou imune. E 50% eu tenho chance de sentir alguma coisa. Então, tá, se eu sentir alguma coisa, eu tenho 78% de chance de sentir algo muito leve, que eu não preciso nem de ir no médico. ou, em outras palavras, eu tenho só 22% de chance de precisar de algum tipo de assistência médica. E, desses 22%, caso eu venha desenvolver algum sintoma mais sério, nos dados do Butantan, nenhum precisou, nenhum chegou à morte, não teve caso grave. Então, só que esse é um ponto importante da gente mencionar, que esses valores, esses 100%, não teve poder estatístico. Isso ficou bem claro na análise da própria Anvisa. Foram poucos casos que precisaram de internação. Então, assim, parece que é desse jeito, mas precisa se avaliar mais. Então, os estudos continuam. Mas, até então, a ideia é essa. Se eu me vacino com a Coronavac, eu tenho 50% de chance de ficar doente. Se eu ficar doente, eu tenho só 22% de chance de precisar de ir no médico. Então, assim, eu não vou querer tomar vacina dessa. É lógico que eu quero tomar. E rápido. O braço está pronto. E rápido. É, e rápido, porque, imagina, se hoje, vou inverter, para tentar deixar mais claro ainda para o pessoal que está assistindo a gente. Vou inverter o raciocínio. Se eu não tomar a Coronavac, eu tenho 50% de chance, na verdade, eu tenho 100% de chance de ficar doente, porque eu não estou nada imundo. Se eu ficar doente, eu tenho chance de ficar mal e ir para o hospital. então, eu falo assim, ah, mas eu não vou ser internado. Bom, primeiro você não sabe se vai ser ou não, mas você vai falar, ah, não, eu sou muito bem, eu sou fortão e tal, eu não vou ser internado não. Mas você vai ter que ir para o hospital. Se você for para o hospital, você está ocupando espaço no hospital de alguém que, por exemplo, teve um acidente na rua, alguém que precisou fazer uma cirurgia de emergência. Então, se você não precisar ir no hospital, é a melhor coisa que tem. que é muito o que acontece quando a gente vê para a gripe. Então, a vacina da gripe, fazendo um paralelo, também não tem uma eficácia fenomenal, 100% das pessoas estão imunes. Não é assim, mas você diminui tanto a chance da pessoa ficar gripada. Eu, por exemplo, eu tomo vacina de gripe todo ano. Eu, sinceramente, eu não lembro a última vez que eu fiquei gripado. Então, assim, é sorte, pode até ser. É a vacina? Muito provavelmente, porque eu tomo a vacina e eu não pego. Entendeu? Vamos dizer assim, eu não pego a gripe. Eu posso até ser infectado, mas eu não manifesto nenhum tipo de sintoma de gripe. No máximo, um resfriado leve, a gripezinha. Então, é o que a gente espera para a Covid-19. De que a pessoa vacinada, seja com o Coronavac, seja com a Dioxxor, seja com qualquer outra, que é isso que acontece. Que se ela vier a ser infectada pelo Sars-CoV-2, ela tenha, no máximo, um resfriado leve, uma gripezinha. Eu acho muito interessante esses dados de eficácia causar um interesse na população, né? Porque antes isso talvez era um dado que ficava muito preso dentro da universidade, dentro das academias. E hoje, esses dados de eficácia causam interesse, embora não seja um interesse a primeiro momento que a gente espera, né? É um interesse que tenta reverter a história desses dados, mas a gente tem um interesse maior por esses dados, pela ciência, pela pesquisa, né? Pelo método científico e eu acho muito interessante. O ideal é pesquisar e buscar entender mesmo de fato esses dados e que esses dados não é que 50% que eu vou morrer se eu tomar vacina e os outros 50% eu vou ter a sorte de ficar vivo depois da vacina. Não é isso, né? É que essa vacina ela é importante, esses dados aí tem alguns... Os resultados são bons, né? E as outras vacinas também, nós temos vacinas com dados parecidos também, conhecidos. É, e eu acho assim, só complementando, eu acho que uma coisa que é importante, essa foi a primeira vacina que surgiu. O pessoal vai começar a aprimorar. Foi assim com gripe, foi assim com outras vacinas também. Então, assim, testes vão sendo feitos, vão sendo melhorados para chegar a uma possível vacina até melhor do que a que se tem hoje, né? Não sei por que, assim, né? Talvez aconteceu, vamos dizer assim, que as vacinas de terceira geração, que são as vacinas de RNA mensageiro, Pfizer, Moderna, tiveram uma eficácia fenomenal de 95%. Ótimo, maravilha, né? Tomara que outras vacinas também a gente consiga fazer isso, né? Então, assim, mas é normal você, num primeiro teste, para quem trabalha com o sistema, sabe, você faz um experimento, não deu certo, então deu certo pero no múltiplo, você vai dar uma... você faz um outro teste, você faz de novo para tentar melhorar e isso vai acontecer também, né? E aí, assim, de novo, né? Dando os créditos para o Butantan, é uma instituição que sabe fazer muito bem isso. E já faz, né? Na primeira vacina do Butantan. E já faz. E, Rodrigo, eu postei hoje falando sobre a live no Instagram e falei, né? Para o pessoal vir para a live para saber quanto tempo depois que essas pessoas vão poder ir para um pagode, se tomar vacina na quarta, não é na quinta que vai no pagode. E isso causou um tanto de perguntas, o pessoal me perguntando sobre isso, falando assim, isso é indireta para mim, né, Lucas? Porque meu pessoal no meu Instagram ele curte bastante o pagode. Eu queria que você falasse para a gente quanto tempo demora após a vacinação para a produção de anticorpos, né? E resposta de memória. Ou seja, depois dessas duas aplicações, essas duas doses, né? Quanto tempo essas pessoas estarão protegidas e podem de fato ir para o pagode. O pagode, né? O pagodão. Você já viu aquele... Outro dia eu vi no Instagram um memezinho muito legal disso. O cara sai do posto de vacinação e já começa a lamber o corrimão. A mulherzinha fala assim, segunda dose, 30 dias, hein? Aí o cara olha assim, e ele diz assim, ferrou. E é muito isso, porque... E isso está sendo muito discutido entre a gente da área, que pode-se causar uma falsa sensação de segurança de que a pessoa vai sair do posto de saúde, tomou a vacina, levantou a manga lá, bom, vacinei. Parti para a festa. E não é assim que funciona. Primeiro, que é uma vacina que tem que ser dada em duas doses, né? Tanto a de Oxford quanto a de... A Coronavac. Elas são vacinas que foram testadas. Na verdade, eu não lembro, assim... Aprovada não tem nenhuma, mas eu não lembro agora de cabeça se alguma vacina foi testada com dose única. Deve ter, mas não sei. O ponto é que essas duas aqui para o Brasil, elas são de dose dupla. Então, você toma hoje, daqui a 14, a 30 dias, você tem que tomar outra dose. Os números exatos eu não vou lembrar de cabeça, né? Mas isso aí está... A gente acha fácil também no site da Secretaria de Saúde, do Ministério. Mas vamos trabalhar assim. 30 dias, você vai lá e toma a segunda dose. Até lá, você não está protegido. Aqueles 50%, vamos ver, vamos pegar a Coronavac de novo. 50% de chance de eu não pegar coronavírus. Se eu tomar uma dose só, esse 50% não existe. Porque o meu corpo ainda não respondeu completamente. Então, eu tenho que tomar a segunda dose. Ah, então quer dizer que eu tomei a segunda dose, aí sim, eu posso com o pagode? Também não. Porque a segunda dose é o que a gente chama de reforço. você dá o prime, que é a primeira, e aí você dá o boost, você dá o reforço, para aí sim o seu corpo realmente aumentar os níveis de anticorpo, desencadear a resposta de célula T, tudo mais. Então, você tem que esperar um tempo ainda. Aí ele fala assim, tá, então depois de quanto tempo? Na prática, quando a gente começar a ver os casos realmente diminuírem. Então, isso vale tanto para isolamento, distanciamento social, quanto para uso de máscara, por exemplo. Não é porque eu acabei de tomar a vacina que eu tomei a segunda dose, então agora eu já posso sair de sem máscara e beleza. Porque tá, eu posso estar imune, mas você pode não estar, fulano pode não estar, e aí a gente tem que lembrar de novo isso, que é questão de probabilidade. A vacina pode, desencadear uma boa resposta no meu corpo, como pode desencadear uma resposta mais ou menos. Então, se desencadear uma resposta mais ou menos, aí entra a chance de eu ter algum tipo de sintoma. Então, o pessoal tem que ter isso em mente, né? Isso vai para aquela questão, até quando que a gente vai ficar em isolamento, distanciamento? Sinceramente, não sei, eu não cravo data, eu não sou doido igual alguns políticos por aí, de tal data vai ser isso, vai ser aquilo. Dia D, hora H. Essa é uma boa, né? Talvez, talvez falasse que é uma boa, né? No dia D, a gente volta ao novo. A gente vai no pagode. É, mas eu acho isso, enquanto a gente não começar a ver, de fato, diminuição de casos e tal, porque aí, essa diminuição de casos, a gente vai começar a acompanhar direitinho, assim, a quantidade de pessoas assinadas vai subir e o número de casos vai diminuir. Então, isso é o que a gente espera ver. Nesses momentos, a gente começa a, vamos dizer, afrouxar os critérios de isolamento, uso de máscara. Como a gente viu fazer em vários países no início, mesmo sem vacina, a gente viu isso na China, a gente viu isso na Austrália, na Nova Zelândia, em alguns países da Europa, e agora a gente vai ver isso também. Só que agora com a maior confiança, né? Porque agora a pessoa está, de fato, vacinada. Você não está correndo um risco. Você tem, igual agora, você vai ter 50% de chance de ficar infectado e 22% de chance de precisar ir no médico. Antes não. Antes não, antes disso, tinha 100% de chance. Mas o pessoal fez mesmo assim. Então, agora, a gente tem uma arma mais potente e uma confiança maior. Então, por isso que eu não consigo entender, sinceramente, o pessoal fala assim, ah, eu não confio. Eu falo assim, mas, cara, você confia em que, então? Você não está confiando nos estudos que foram feitos no Brasil. você não está confiando na Agência de Vigilância Sanitária do Brasil. O que você confia? Parece que essas pessoas nunca tomaram vacina. Parece que é a primeira vacina que surgiu no mundo. É essa. É, e aquilo que você falou, né? O pessoal nunca se atentou para isso. Eu nunca me atentei para isso. Eu duvido que alguém está escutando a gente aqui que não seja um exímio, estudioso de vacina, que trabalha diariamente com isso, se preocupou com isso. Agora não. Agora fica assim, ah, e essa daí eu não tomo não. 50% eu não tomo não. Meu amigo, o que é isso? Você é louco? Você nunca viu esse caso de nenhum tipo de vacina? Você nunca duvidou de nenhum tipo de vacina? Nunca soube qual o país envolvido na produção de vacina? É, aí o pessoal começa nessa também. Ah, não, porque a vacina da China eu não tomo. Mas a vacina da China foi desenvolvida lá, mas vai ser produzida aqui. A vacina de Oxford é produzida na Índia. Então, assim, vamos dizer, né? É uma baita bobagem esse tipo de argumentação. Então, o ponto é, a gente vai começar a ver esse tipo de redução a partir do momento que essa população... E, de novo, por isso que é importante muita gente vacinar, né? A gente tem a vacinação em massa, porque aí sim a gente vai começar a ver, de fato, casos diminuindo. E tomar as duas doses, né? Da vacina. É importante não tomar uma só e achar que já está com a imunização ali total, né? É importante tomar essas duas doses. Enquanto não tomar essas duas doses, não seguir um tempo ali, seguir os protocolos recomendados, como utilização de máscara, distanciamento, né? Que nós temos a vacina que já acabou a pandemia e que já está liberada. Não, tem um tempo ainda. A gente tem que aguardar. Porque isso... É, e porque isso também é um ponto que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não ir contra a própria vacina, né? Porque tem aquela frase muito famosa que as vacinas são... Como é que é? Que elas sofrem do seu próprio sucesso, né? Nesse caso, pode funcionar muito bem, e aí, ótimo, vai resolver, mas pode acontecer das pessoas tomarem a vacina, muitos não tomarem, e aí, vamos supor, aquela pessoa que tomou eventualmente fica doente, aí começar o pessoal a falar assim, ah, a vacina não funciona. Ou, por exemplo, ano que vem, a gente vê que vai ter que ter uma outra campanha de vacinação, porque a gente descobriu com o passar do tempo que a imunidade não dura tanto tempo assim. Aí o pessoal fala assim, ah, tá vendo? A vacina não funciona. E não é isso que acontece, né? A gente tá desenvolvendo as coisas, então, hoje a gente tem esses dados, hoje a vacina tá disponível, a pessoa tem que vacinar e continuar se cuidando. Porque daqui a pouco pode acontecer, e isso eu espero que não, eu acredito que não, mas a gente não pode descartar. Começa a vacina, acontece alguma coisa que determinado país, opa, decretou lockdown lá porque deu algum problema. Qual que é o problema? Vamos investigar. Será que o vírus mudou muito? Será que vai ter que mudar a vacina? Então, esse é um ponto, né? Se o vírus muda muito, como é o caso da gripe, a gente troca a vacina. Você faz uma outra formulação, por isso a gente vacina de ano em ano. Será que a gente vai ter que fazer isso contra a COVID? Talvez. Isso não é nenhum problema, porque uma vez que você já tem a vacina, a tecnologia estabelecida, o processo de fabricação bem estabelecido, você altera. Isso é tranquilo de fazer. Sensacional, Rodrigo. O nosso tempo passou muito rápido. O que é isso? Eu vou ler algumas perguntas aqui da galera. Eu vi muita gente gostando aqui da live, falando que essa live precisa ser triplicada. E essa live vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada aqui no Micro FMG. A gente enviou também para o Rodrigo colocar no micro. Eu deixo lá. Bios.eduq. E, pessoal, vou aproveitar e falar para vocês seguirem a gente no Micro FMG. O Instagram do Rodrigo é microbio.eduq. Nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube. Eu não sei se o Rodrigo tem todas as plataformas também, mas esse espaço é seu. Rodrigo, pode divulgar aí. Não, ainda não. Ainda não me aventurei para todas, não. Por enquanto, eu estou só no Instagram mesmo. Mas é isso, pessoal. Sigam o pessoal da Micro FMG. Tem muito post bacana. Eu tento fazer a minha parte também. Eu acho que junto a gente vai divulgando bem e tentando informar o máximo possível o pessoal. É importante, né? Ter alguém que... Se tem alguém que muda toda a conversa, é importante ter alguém que levar formação verdadeira, formação de qualidade, palpável para a população, né, Rodrigo? Isso é uma coisa, assim, né? Que você comentou de o pessoal estar interessado muito por ciência, né? Então, assim, tem muitos que se interessam meio que para criticar igual essa questão da eficácia, mas hoje eu tenho reparado isso também. Talvez seja a minha bolha. Eu também sempre achei isso, que é a minha bolha. É, pode ser a minha bolha. Mas eu tenho visto também muita gente... Por exemplo, eu falo assim, por amigos meus que não são nada da área da ciência, mas estão interessados, sabe? Que não entendem nada de biologia. Tem uma amiga minha que sempre fala assim, nossa, toda pergunta que você faz eu erro. Mas eu sempre tento ir lá ver. Então, assim, eu vejo que o pessoal está interessado também. Tem muita gente igual na minha página. Eu comecei a ser uma página super despredenciosa para poder tentar trabalhar um pouco com meus alunos também lá na universidade. E, de repente, começa a ver gente de vários lugares do Brasil, né? Vocês aí na micro, o FMG é ainda mais do que eu. Então, isso é muito bom. Você vê que tem muita gente interessada, né? Obviamente, um ou outro vai ser o hater, né? Acho que vocês devem ter também. Eu, recentemente, brinquei com a minha esposa que eu cheguei em 4 mil seguidores e comecei a ter hater. Mas é normal. Eu começo a rir, eu acho bom, porque aí, pelo menos, você está levando informação, você está tentando romper um pouco ali a bolha, né? Então, isso é bom também. É muito importante. E falando nisso, de bolha, dessas ações que nós fazemos de divulgação científica, em março, nós vamos ter o nosso podcast também, que vai ser bem legal, vai tratar esses assuntos, que a gente divulga mais informações. Olha, gente, o tempo voou, eu vou ler uma das perguntas aqui, se der, a gente fala de outra, mas é o seguinte, considerando que existem muitas pessoas que não querem se vacinar, você acha que o Sars-CoV-2 vai se tornar um vírus endêmico em alguns países, como o Brasil, os Estados Unidos, por exemplo? Essa é uma discussão boa. Eu já tenho visto muita gente discutindo sobre isso e várias pessoas, pesquisadores, que de fato são especialistas em coronavírus, eles argumentam que sim. Muito provavelmente a gente vai ver esse vírus se tornar um vírus endêmico por conta da vacina, talvez, mas talvez também pelo ciclo natural da evolução desse vírus. Porque assim, nenhum vírus quer matar a população inteira. O pessoal tem muito essa ideia. Os filmes de Hollywood colocam muito isso, que o vírus vai destruir e tal. E a gente, no meio da pandemia, que infelizmente já matou mais de 2 milhões de pessoas no mundo, você começa a botar mais fé nesse tipo de coisa. Mas, biologicamente, o vírus não quer destruir por completo seus hospedeiros, porque se ele destrói o hospedeiro, ele não tem onde mais se multiplicar. Então, a tendência é de que ele vai começar a ser o que a gente chama de menos virulento. Então, ele pode sofrer mutações. E uma vez eu li um artigo bem interessante, é um editorial, acho que da Lancet, depois eu posso procurar e deixar de referência aqui para o pessoal, de que o pessoal, isso foi um trabalho lá de Portugal, e eles argumentam isso, de que provavelmente hoje a gente está vendo essa virulência tão grande do coronavírus, porque ele ainda não está bem adaptado à população humana. E a partir do momento que ele se adapte melhor, então, assim, o vírus emergiu no final de 2019, dezembro. Alguns falam novembro, dezembro, enfim. Então, foi agora que ele passou. Alguns estudos falam que ele começou a circular em morcego, ele surgiu meio que no mundo há 50, 60 anos atrás. Então, é um vírus muito, muito novo e que possivelmente vai se adaptar de certa forma para virar o que hoje a gente vê que são os coronavírus sazonais, que são alguns alfa e beta coronavírus que realmente causam resfriados. Ainda não é o caso, mas eu acredito que vai chegar nesse ponto, sim. Excelente, excelente. Deixa eu ver. Dá tempo de falar rapidinho o que é um vírus endêmico? Você consegue falar para a gente? O vírus é endêmico, assim, a gente tem os graus, endêmico, epidêmico, pandêmico. Então, pandêmico é aquele que é o vírus, a doença que está no mundo inteiro. Você tem na Austrália, na China, na Ásia, Europa, América, África, que é o que a gente está vendo hoje. O vírus endêmico é que em alguns locais ele vai ficar circulando com uma certa frequência, de forma constante. Então, por exemplo, você vai ter vírus, você tem vírus que circulam bem no Brasil e que não circulam, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, ele é um vírus endêmico aqui no Brasil. Ele é, digamos assim, ele é específico. Não é bem a palavra específico não, mas só para o pessoal entender. Ele fica aqui no Brasil e não fica nos Estados Unidos por uma série de fatores. possivelmente, o coronavírus vai chegar a ser esse tipo de situação. Pode até ser que tenha no mundo inteiro, mas com um grau tão baixo que a gente ainda já não consegue, já não fala mais em pandemia. Você já vai ter muito pouco caso, por exemplo, na Austrália, vai ter muito pouco caso em países asiáticos e vai ter alguns casos, por exemplo, na América. Então, ele passa a ser endêmico da América. Aí você muda a classificação. Por isso que no começo eu falei, a vacinação em massa ela vai acabar com a pandemia, mas ela não vai acabar com o coronavírus. Então, entra nesse ponto. Em alguns lugares, seja porque a vacinação ainda não chegou no ponto adequado, seja porque o vírus está mudando de forma diferente em cada local, ele vai ficar endêmico em uma determinada região e em outra ele praticamente não vai circular mais. Show, Rodrigo. Pessoal, então é isso. pelo tempo, a gente tem que encerrar a live, senão o Instagram ele encerra sozinho. Mas, Rodrigo, foi um prazer dividir mais uma live com você. Eu acho que essa live bombou, o pessoal gostou muito, estão pedindo aqui mais. Pessoal, se o perfil da Micro FMG chegar em 15 mil seguidores, a gente faz outra live com o Rodrigo, hein? E o do Rodrigo também tem que chegar a 15 mil. Beleza? Aí a gente faz o... Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Cara, eu que agradeço. Segunda vez participando aqui com você. De novo, prazerão. agradeço aqui a Viviane pelo convite. Agradeço a Ana Gabriela e você por essa interação. Você é sempre muito bom. Eu acho que é um tema super importante agora. Muito. Está na boca do povo. Todo mundo está falando disso, quer saber um pouco mais. Então, eu acho que a mensagem final é essa, sabe? Eu acho que a gente... se chegar a 15 mil, a gente faz outra live. Se não chegar ou chegar perto disso, quiser, a gente faz também. Mas eu acho que a mensagem final é essa. O pessoal tem que ter a consciência de que a vacina é segura, a vacina é eficaz, pode ir sem medo, sabe? Senão, não tem por que desacreditar. Eu vejo muita gente que fala que não confia e eu falo... Aí eu me dirijo para essas pessoas, né? Se você não confia na vacina que foi aprovada aqui no Brasil, no fundo é porque você não confia no Brasil, sabe? Você não confia nas instituições brasileiras, você não confia na Anvisa, você não confia nos cientistas brasileiros ou se foram eles que testaram. Então, isso que aconteceu essa semana foi uma baita vitória para a ciência brasileira. Então, assim, a mensagem é essa. Vão se vacinar. Eu, assim que puder, eu já não vejo a hora de me vacinar. Meu braço está pronto. Eu sei que para a gente, que a gente é novo ainda, vai demorar um pouco, mas daqui a pouco chega. Então, assim, até lá manter usando máscara direitinho, nada de usar máscara no queixo, usando máscara direito, tampando o nariz, tampando a boca, mantendo o distanciamento, que daqui a pouco essa pandemia chegar ao fim. Então, é isso aí. Pessoal, então é isso. A vacina é um pacto coletivo, valoriza a ciência e os cientistas. Boa noite a todos e a todas e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.